Om Sai Ram, Aap Sabi Kumira Namaskar Om Sai Ram, Aap Sabi k сказал to holo Eu sou um homem que eu sou Eu sou um homem que eu sou Mãe Tumhara Tora, Jis Nisab Koi Chama, Apanhe Hiru Se, Khus Ki Pair Chama, Mãe Tumhara Tora, Jani Valo Tora, Mãe Tumhara Tora, Jani Valo Tora, Mãe Tumhara Tora, Jani Valo Tora, Mãe Batara, Jani Valo Tora, Amém. Amém.